Está aqui no arco, não é? É no arco, já também. Sim, sim, sim. Já, 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 já. Mas eu pensei que vocês estavam aí na brincadeira. Nós passávamos a brincar, mas não é com coisas sérias. Mas também se eu dou sobre a criança. Se não soubesse isso, não é? Mas eu pensei que vocês estavam na brincadeira, percebe? Portanto, eu e o Mano Bajinho peço aos senhores que tenham muito, muito sucesso e que venham mais 30! Ah, obrigado, obrigado. E pronto, sim, que nos divertam a nós todos e que nós gostamos todos de dançar um bocadinho. É um dia de cada vez e temos que aproveitar enquanto andamos caros. Ah, exatamente. Prontos, um grande beijinho para vocês. Um bom fim de semana para si também. Foi um prazer falar com vocês uma vez e até a próxima. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Temos outro ouvinte neste plazo. Boa noite. Boa noite, senhora Mano, se acha eu? Todos amigos da sua proposta. Boa noite. Está aqui uma voz, assim, tão macia. Quem é que fala conosco? É Paula Magalhães. É Paula Magalhães. E então? Está tudo bem ir para o Rio Cobo? Está tudo. Você também tem a vizinha e tem cabra? Olha, se quer que diga não sei. Eu a casa, o sobreposto eu tenho aqui. Provavelmente o sobreposto eu tenho aqui. Muito bem. E então? Vai assim um beijinho aí para eles? É dúzia para cada um. Obrigado. Não, não é? Não, não é? Isso vem ás praias? É meio de apacadão, meio de apacadão, meio de apacadão, meio de apacadão. É, eu de breve. É uma posta das expressões que nós temos. É, eu de breve que eles têm em músicas muito bonitas. Pois é. Ora, eu aproveito para dizer aos nossos amigos ouvintes que tem que ligar o 252-301-781 ou 252-301-782. Pelo pronto, toca lá fora, mas eu não vou atender. Só atendo o que cai aqui mesmo no estúdio, o passatempo. E então, Paula Magalhães. Diga-me lá quantas canções tem os amigos sobreposta? Ah, sim. Manuel Sánchez. Mais de nove. Eu sei. Então, diga lá. São dez. Mas a última é a minha mãe querida. Fiquei registrado aqui o seu palpite. Claro. Por acaso vamos ouvir a mãe querida daqui a pouquinho. E aí... Vai então aí para a Paula e para todas as ouvintes, as ouvintes que nos ligaram. Eu, por acaso, tenho as músicas todas delas. Muito bem. Um beijinho para ti, Paula Magalhães. Deve estar com o nosso frio. É, boa noite. Continuamos com os nossos amigos ouvintes. Boa noite. Isso, claro. Boa noite. Boa noite. Então quem é que está aí desse lado? Sra. António, sou a Júlio Lousada. Vem de suposto. Lousada. Tudo bem. Então, tudo bem, Sr. António. Está tudo bem. E, gratamente, estou aqui ao nome de J. Amado. Está ao nome. E está a ouvir aqui os amigos de Suproposta cantar, não é? Exatamente. Amigos de Suproposta. Há dois do dia. Há dois do dia. Há dois do dia. Há dois do dia que eu ouvi o J. Amado. E hoje um dos amigos de Suproposta. Os amigos de Suproposta, J. Amado. Exatamente. Vem um abraço aqui para esta rapaziada. O J. Amado. Bom, bem, então um abraço. Um abraço aí para vocês que estão nos felizes aqui em C. Amado. Obrigado. Se for no entanto, está certo. 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 Não sei o que estou no entanto. Obrigado, obrigado. Primeiro, obrigado. Se for no entanto, tenho a canção a gente é Portugal ou para um país? Se for no entanto. Aí não é tudo. Não é assim? Exatamente. E então, quantas canções temos aqui? Opa, e eu tomo o número 1, 2 milhares e o número 2. 12. Se quer registrar aqui o seu palpite, Sr. António Souto. Muito obrigado. Eita, tão bonito. E temos mais um ou quinta aí? Temos? Sim, muito. Boa noite, temos. Olá, Sabine. Tudo bem? Um abraço para vocês, todos que estão aí. Obrigado. Homem ligado também às danças e cantados. Cantados, o ninho. Exatamente. Sabem quantos? De Bruff. De Bruff. De Bruff, sim. Travar em Calandar, mas mora em Bruff. Isto, de Bruff, é o nome de uma freguesia aqui vizinha. Às vezes são estes nomes que vocês não conhecem, não é? Ai, conhece o Bruff? Muito bem. E também conhece Ribeirão. Ribeirão. Pelo menos que me trouxe. Digo isto porque o Sabino Pontes já vai a caminho de Ribeirão? Por acaso hoje não. É só amanhã à noite. É o ensaio, não é? Do grupo, do rancho etnográfico de Ribeirão. Ribeirão. Também tem lá óbvio. É verdade. O Sabino Pontes também tem um jovem lá em casa a tocar concertina. Bem que ele toca, não é? O João. O João Pedro. O João, exatamente. Por falar nas concertinas, com sobreposta também tem duas concertinas. Três concertinas, exatamente, a tocar. Portanto, isto é produzido da música popular. O João tem da história de Ribeirão. Não estou a estar aqui ou não? Não. Não estão a estar aqui ou não? Está para ouvir. Ah. Exatamente, não quer dizer. E nas longas horas não. Ai, eu a comentava aqui para esta gente? Espera, espero que todos os meus apóstolos, são vocês na mesma continuação do programa, é o que vão falar, que façam a mesma coisa de Estrada e esquerda. Obrigado. E quantas canções temos aqui neste CD? Uma mensagem. Eu vou para as 10. Para as 10? Sim. Fica a registrar aqui o palpite do Sabino dos Fontes. Aqui é um bocadinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora quem é que fala connosco? É o Diogo. O Diogo? Onde é que o Diogo fala? O Maricão. Onde é o outro nome? Diogo. Diogo Ribeiro. Ribeiro. Vamos a mexer água? Não. Não? O Ribeiro mete água. O Ribeiro. O Ribeiro e o Rio. Muito complicão. Então dá-lhe um abraço aqui para esta gente? Sim. Sim o quê? Sim. Mano Luís. Ai... És muito jovem. Quantes anos tens, Diogo? Tenho um nove. Tens nove. E já gostias assim a música das concertinas também? Eu que queria aprender a tocar concertina. Ah... Nós estamos bem. Tu moras aqui na cidade mesmo? Diogo. E frente à Câmara. E frente à Câmara. Muito bem. Então há por aí algumas escolas de concertina. Mas brevemente, brevemente, vou levantar aqui um bocadinho o véu. A associação de tocadores e cantadores ao desafio, com uma licença, que vai ter a sua sede na Central Camionagem, também vai ter lá uma escolinha de concertina. Fica atento. Está bem? Está. No próximo ano, logo no início, talvez. Ok? Está. Ok, Diogo. Então, em quantas canções temos aqui neste último CD? Mais de nove. Menos de... 14. Vou pôr às onze. Pás onze. Pás onze. Ficaste ao registrado aqui o teu palpite? Está bem? Está bem. Um fim de semana para ti. Fim de semana. Tchau. Agora vamos atender ao último ouvinte, porque temos que continuar com a nossa entrevista. E temos aqui o rádio de pilhas para passar daqui a pouco. E também a mãe querida. Portanto, quem é o...